Acompanhe os principais fatos de 16 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Este dia em 1949 nascia Billy Gibbons em Houston, estado americano do Texas. Ele é guitarrista e compositor, famoso por ser membro do ZZ Top desde a formação da banda em 1969. Gibbons é o responsável pelo som distinto da guitarra e algumas letras satíricas do ZZ Top. Ele usa uma guitarra Les Paul de 1959, apelidada de Pearly Gates. Junto ao seu visual de barba longa, completa o seu estilo, que também marca o visual da banda. A revista Rolling Stone colocou Billy Gibbons na 32ª posição na lista dos melhores guitarristas de todos os tempos. Em 1966, Jimi Hendrix lançava o single Hey Joe. O trabalho foi um sucesso imediato, a música título foi composta 4 anos antes por Billy Roberts, mas ganhou notoriedade depois desta versão do Hendrix. Ficou tão importante que a revista Total Guitar a colocou na 13ª posição na lista das maiores versões de todos os tempos. Também tem seu lugar na lista das 500 maiores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 1983, os integrantes do The Who anunciam que estavam se separando. Diversos fatores levaram a esta decisão. O clima na banda havia mudado desde a morte do baterista Kate Moon. Em 1978, a sonoridade deles também estava diferente. O guitarrista e principal compositor, Pete Townshend, se dizia estressado e cheio de problemas na época. Os últimos álbuns também não tiveram boa aceitação por parte dos fãs. Com a pressão do estúdio, Townshend não conseguia criar mais material para outros trabalhos e decidiu deixar o grupo. Roger Daltrey e John Wentworth Stone resolveram parar com a banda então. O The Who ainda fez diversas reuniões entre as décadas de 1980 e 2000 e voltaram contudo em 2019, lançando o álbum Who. Em 1986, o Guns N' Roses lançava o seu EP de estreia, Live Like a Suicide. Com quatro faixas, este álbum é bem valioso atualmente. Por ser bastante raro, ele saiu em vinil e cassete e com tiragem de 10 mil cópias. Apesar do nome sugerir uma gravação ao vivo, os gritos e aplausos que podem ser ouvidos na gravação são dos técnicos de som no estúdio. O motivo é que seria mais caro gravar realmente ao vivo. As músicas deste EP também estão no lado A do segundo álbum do Guns, o Lies, de 1988. E estes foram os principais acontecimentos de 16 de dezembro na história do rock. Comente aqui qual o fato mais interessante para você. E senta o dedo nesse botão de like também. E para mais vídeos sobre rock, já sabe, se inscreva aqui em Rocklogia. Veja outros vídeos do nosso canal, tem muita coisa que vai te interessar. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!